... ... Galera, ó, vai... 15 minutos tá faltando Rapidíssimo Embora eu tenha chamado de exercício extra Eu acho que pra alguns deve ter ficado tão apertado Ter que almoçar e voltar que realmente, né, o cara sair de Brunhão e daqui a pouco o cara já volta, teoricamente não dá tempo nem de fazer alguns já fizeram na hora mesmo e isso é algo que, né, tu tem que ponderar aí, ver o que é melhor se de repente passou uma questãozinha ali, às vezes vai dar pena mesmo o cara vai na sala de aula, já resolve, já se livra ou se organizar pra eu digo por que, né, por que eu tô dizendo isso porque vai que na semana que vem eu passo tarefa na segunda, aí tem a aula tarde, né pô cara, eu preciso ainda dar uma olhada como é que eu vou fazer, passar tarefa na segunda aí eu não vou cobrar nessa da tarde, eu vou cobrar de repente só na próxima da manhã porque eu não quero prejudicar ninguém como essa matéria nesse começo tá bem light, vocês já resolveram isso desde o fundamental, lá no nono ano, sétimo ano a gente trabalha com esse tipo de coisa eu vou usar título de exemplo alguns já fizeram, mas eu vou usar título de exemplo te recomendei uma técnica pra essa questão aqui técnica da substituição eu brinco só lá substitui isso olha, dá pra isolar o x na primeira? dá, né? só que é chato dá pra isolar o y na primeira? dá, só que é perigoso por causa daquele menos ali não é que vai dar errado, é que é perigoso o que é mais confortável de isolar? isolar o x na segunda o x na segunda, né? porque aí fica x igual menos um e o menos x menos y passou pra lá pô, fica gostosinho bastante gente tentou isolar o y da primeira e esqueceu o menos ali na frente já deu uma complicaçãozinha então evita encrenca procura isolar o que é mais fácil a todos vão dar encrenca isola qualquer um né? isolou numa se eu isolei na primeira eu era rei dessa distração eu isolava na primeira substituia na primeira e aí chegava uma coisa a 8 igual a 8 e ficava ali perdido até que o ânidos que eu fiz de errado ah tá, isola numa substitui na outra se eu isolei na segunda eu vou copiar a primeira e no lugar do x dela já que eu isolei o x eu vou substituir eu gosto de preparar o meio de campo com parênteses pra não me esquecer de fazer a distributiva depois quem é que vai naquele parênteses? menos um mais y eu faço um piquete 3 parênteses tá vendo aqui? 3 parênteses menos y igual a 3 menos y igual a 3 no parênteses menos um mais y quero ver menos 3 ah, tá certo famoso chuberinho menos 3 mais 3y menos y igual a 3 quando tu tomou um caminho diferente do meu antes de apagar e achar que está errado é importante dar uma segurada se tu quiser copiar copia do lado da solução porque as vezes a tua está correta ou pelo menos até aquela parte estava correta e tu errou num detalhe é sempre bacana tu identificar errei aquele passo pra até registrar no teu cérebro e isso não repetiu o erro 3y menos y 2y o menos 3 na esquerda vai pra direita mais 3 aquele já existia ali o mais 3 veio dali o menos 3 2y igual a 6 divide ambos os lados por 2 fica y igual a 3 achou o y não acredite que acabou não acredite que acabou vamos achar o x também menos 1 mais 3 e menos 1 mais 3 é 2 pra ficar elegante solução o primeiro é o x 2 vírgula ou ponto e vírgula e o segundo é o y prova real como é que é a prova real substitui deixa eu ver 3 vezes 2 6 menos 3 2 menos 3 menos 1 pode entregar essa questão à prova que tu garantiu não se esqueçam aí façam a provinha real quando for possível sobrou tempo vou fazer a prova real que as tu detecta vários errinhos e sai de um 6 para um 9 sai de um 7 para um 10 só de conferir os errinhos e a parte que a gente está começando a treinar agora é a parte de interpretação claro que eu fiz aquela bem básica né cara João e José ganham juntos 6 e 500 x x João e José e João sim, pode ser? não por que não? tem que ser diferente é um absurdo né aí dá 2j igual a 6 e 500 tá multiplicando, passa dividindo 3, 250 acabei nada a ver com a vida né cara então toma cuidado pode chamar de x e y que é o clássico eu que gosto de variar fazer assim ó x 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 pode ser as pessoas de merda né não gostaram? a mais b pronto vai a igual a igual a é isso aí ganham juntos 6 e 500 escrevi aquela parte que era fácil mas José ganha o quadruplo de João então José que é o a é igual a 4 vezes o salário do João que eu chamei de b agora sim agora o sistema tá pronto o que que eu faço? isola isso isola já tá isolado né então é substituir na letra A da primeira equação eu vou escrever 4b mais b igual 6 e 500 4b mais b 5b igual a 6 e 500 multiplicou passa dividindo é 6 mil por 5 é 1.200 mais 100 1.300 1.300 qual é a profissão que vocês acham? interi pipoqueiro 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 tudo bem concordo porque pipoqueiro meu querido faz as contas os caras tiram muito mais que isso mas muito mais já fizeste as contas? eu lembro a primeira vez que eu fiquei sabendo olha só qual foi a primeira vez que eu fiquei sabendo quanto é que um pipoqueiro ganhava primeira vez que eu fui começar a dar aula com material positivo há mais de 10 anos atrás em Biguassu num coleginho chamado Colégio Incentivo tinha um exercício na apostila de sétimo ano ou sexto ano ensinando a fazer o cálculo dava lá o preço do azeite o preço do gás o preço da pipoca eu achei muito barato aquele exercíciozinho fui fazer com a galera cara, eu quase troquei de profissão eu quase troquei de profissão há algum tempo atrás eu vi numa reportagem a galera da RBS entrevistando os pipoqueiros do centro ali ah não eu tenho seis filhos todos formados ah, é particular? particular faculdade particular entendeu? pô, o cara tem de vida pipoquinha ali, cara então tá agitado o negócio o cara tira três, quatro, cinco pila vendendo pipoca outra, o cara é ligado ele sabe onde é que tem festinha no final de semana ele vai nas festinhas entendeu? sabe onde é que a criançada tá ele vai onde as crianças que a criançada tá então é o cara que é ligado mas tu vê organizadinho bota as pontas no lápis as coisas dá pra sobreviver ultra dignamente né? às vezes a gente se espanta em algumas profissões né? eu brinquei nessas férias de pedreiro eu brinquei eu adoro, né cara? eu adoro me dá uma Otávio tem uma coisa ali pra tu quebrar ou pra tu construir eu adoro aí pô, tinha um barracão lá no fundo de casa 60 metros quadrados caindo aos pedaços lá em Mituba minha mãe me enchendo o saco ok, barracão quebraram não sei o que pô, me rintei chegou no janeiro eu comprei uma porrada de ferramenta e fiquei um mês inteiro trabalhando e botei o barracão de pé 60 metros quadrados em um mês de serviço mas também no outro dia eu mal andava terminei o serviço eu mal consegui caminhar por isso que eu prefiro trabalhar com a mente é gostoso trabalhar com o corpo mas é extremamente desgastante eu tiro o chapéu pro cara que é pedreiro ou pro cara que é cerveja e pedreiro trabalha na obra porque um dia carregando peso no outro dia pra tu acordar não é preguiça que dá é dor teu corpo não vai não vai pô, tô destruído não vou conseguir voltar pra obra hoje adoro essa brincadeira e o outro? o outro ganha pior? como é que eu descubro? substitui vai a mais 1300 pode ser ele vai substituir lá de cima não tem problema ele vai substituir lá de baixo mais 1300 igual a 6500 mais passou menos agora olha só uma coisinha que é bacana a gente deixar claro por incrível que pareça se o cara chega nessa solução eu ainda posso dar uma chiada o que que eu posso reclamar? o cara terminou assim a prova eu ainda posso com a ordem de baixo isso não custa ou tu só escreve ali A igual a José B igual a ciclano ou José no finalzinho José ganha José é o quadro é ele que ganha mais né? José ganha 5 e 200 João não é o meu estilo tá cara não é o meu estilo chegar é faltou escrever quem era quem mas é importante num concurso discursivo faz a diferença faz a diferença João ganha 1300 reais é isso aí uma grande diferença provavelmente oriunda de escudoce galerinha temos que primeiro garantir que tu está sabendo fazer isso que eu fiz hoje pra gente ir avançando né? eu vou botar um Y1Z ali XY1Z pra gente exercitar e vou começar a te passar outras técnicas não, eu ia eu ia multiplicar por 4 na hora que eu ia multiplicar por 4 o colega sugeriu jogar o B na de cima aí eu joguei na de cima mas e a tá? quer ver? 4 vezes o B 4 vezes 1300 é 4 mil mais 1200 5200 ia dar certinho ia dar certinho muito bom tá tranquilo não tá galera? a ideia é essa mesmo que a gente comece essa parte aí bem tranquilinha quem estava com a matemática de fundamental afiada não precisava de mais do que isso pra passar por essa fase só que tem que ter humildade porque a medida que a gente for colocando mais letrinhas né? vai piorando a outra coisa que vai ser legal além dessa técnica tem a técnica da adição né? vocês lembram a técnica da adição? vou fazer aqui vou resolver esse aqui pela técnica da adição alguns chamam de técnica da subtração é que depende do ponto de vista né? olha aí A mais B é igual a 6500 vocês concordam que eu posso escrever essa outra equação assim? A menos 4B igual a 0 tudo bem pra vocês? mais passou pra esquerda menos tranquilo? o que que é a técnica da adição ou subtração? é tu modificar as equações de uma certa forma que ao adicioná-las uma das incógnitas suma será que se eu somar essas equações nessa posição alguma incógnita vai desaparecer? A mais A 2A B menos 4B menos 3B 6500 mais 0 e aí? sumiu alguma letra? não me ferrei então ela não estava adequada para ser somada e eliminada pode ser subtrair porém não custa lembrá-los que na matemática avançada a subtração não existe o que existe é somar um número negativo por isso eu posso pegar uma das equações e multiplicar por menos 1 vou multiplicar essa por menos 1 aqui ficaria menos aqui ficaria e agora que eu multipliquei uma das equações por menos 1 se eu for adicioná-las 0A concordam comigo? mais 5B igual a 6500 não é isso? 0A é 0 está multiplicando passou e aí galerinha vai ou não vai dar o mesmo resultado? técnica da adição eu odiava a técnica da adição não entendi o que? tu modifica a equação? mas tu modifica a equação bota tudo 0 e vai embora eu pensava comigo eu não entendi aqui modificava obedecendo as regras modificava sem modificar digamos assim e aí eu não admiti eu só fui aprender a técnica da adição e subtração no terceirão eu só usava isolar numa? só sabia essa basicamente na hora que eu vi que meus colegas eram mais ágeis fazendo por outra técnica eu resolvi aprender outra técnica legal é tu fazer o gráfico dessa equação faz o gráfico dessa equação no plano cartesiano aonde os gráficos se encontram é a solução técnica geométrica essa é quando eu olhei isso aí é do mapa isso aí tem impacto com o demônio não é possível o cara faz os gráficos os gráficos se cruzam bem na solução demorei a entender porque que funcionava isso vou fazer pra vocês uma hora vou te ensinar a regra de Kramer então 3 técnica geométrica adição substituição técnica geométrica vou te ensinar a regra de Kramer no meio do ano através de matrizes e logo logo eu vou te ensinar escalonamento 5 técnicas diferentes que resolvem a mesma coisa mas por hoje tá nota 10 muito obrigado meus amores até a próxima bom descanso pra vocês acabou? acabou? zerou? não tem nem tarefa é muito querido esse professor não tem nem tarefa Obrigado.